Fala pessoal do Tânis de Mesa, tudo bem com vocês? Eu quero falar um pouquinho sobre quem gosta de jogar o Tânis de Mesa afastado da mesa, né? É muito comum quando a galera começa a treinar o Tânis de Mesa, que é jogar no fundo, bem distante da mesa, né? E isso é bom quando você tem um adversário que é atacante, que ataca muito, né? O seu adversário, se ele usa muito back, se ele usa muito forn e ele impulsiona a bola, com borracha de efeito, né? Borracha tensionada, e o seu adversário impulsiona a bola pra você que tá no fundo, é legal. Por quê? Porque você tem tempo de reação. Você consegue ver melhor a trajetória da bola vindo pra você. Isso é bom, né? Porque você tem tempo de resposta, você consegue se movimentar e colocar a sua força. Normalmente de fundo também, você consegue trabalhar mais efeito do que quando você tá em cima da mesa do Tânis de Mesa. Normalmente em cima da mesa são jogadas mais rápidas, mais de reflexo, né? Tanto que é difícil você ver a bola fazendo muita curva quando você tá próximo da mesa. Próximo da mesa é mais jogada de muita velocidade, assim, precisão. Tem efeito sim, né? Porque a borracha ela puxa, a borracha dá giro. Mas normalmente quando você tá perto da mesa é muito tiro, né? Muito pum, 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 muito rápido. Mas quando você tá longe, você tem tempo de dar amplitude no seu movimento, de raspar bem a bola. Então quem gosta de jogar longe da mesa tem a possibilidade também de trabalhar não só a velocidade nos golpes, mas também o giro da bola na borracha. Só que o que é um grande problema de quem joga no fundo? É que quando você pega uma pessoa que sabe bloquear bem a bola, essa pessoa normalmente tende a ficar perto da mesa. Enquanto você tá lá no fundo atacando, essa pessoa fica perto da mesa. Olha o Waldner, o jogador da Suécia lá, bota vídeo no YouTube dele. Ele, cara, ele bloqueava muito, tanto que ele é considerado como o rei do bloqueio. Porque ele subia pra cima da mesa e só pum, pum. E aí quem tá bloqueando começa a fazer o adversário correr na mesa. Então você que tá no fundo, você abre muito a mesa e você passa a correr de um lado pro outro. E o jogador que tem habilidade, que já treina o tênis mesmo há muito tempo, que tem domínio da raquete, que conhece dos movimentos e sabe bloquear bem, ele começa a botar você pra correr. Pum, bola de um lado, bola do outro. E aí, se você não tiver um bom condicionamento físico, um bom controle emocional, você começa a perder ponto. Porque você mesmo se atrapalha durante os pontos, né? É por isso que eu gosto de falar pra vocês, repara o jogador chinês. O jogador chinês vai pro fundo, mas também volta pra cima da mesa. Aqui no Brasil eu vejo muita gente jogando que vai pro fundo e fica lá no fundo. E quer ir cada vez mais longe da mesa. E esquece de voltar. Então, treinar essa habilidade de... Meu, eu tô no fundo, vou trabalhar efeito, vou trabalhar velocidade com efeito. Mas eu também tenho a habilidade de me afastar da mesa e de voltar pra mesa. É legal ficar no fundo quando você tem um jogador que contra-ataca em cima dos seus golpes. Aí é bacana, porque os dois ficam longe da mesa. Mas agora, quando você tá distante da mesa e seu adversário tá em cima da mesa, a tendência de você começar a correr, né? É muito grande. Quem bloqueia vai fazer você correr o tempo todo. E vai cansar pouco, né? Porque pra bloquear você tem que ter mais controle emocional, mas o seu gasto de energia se movimentando na mesa é menor. Repara nisso, repara nisso quando você tá vendo esse tipo de cenário aí no tênis de mesa, tá bom? Se você também tiver alguma dica, quiser deixar alguma coisa aqui nos comentários, é só colocar aí embaixo, vai ser muito bacana ver a opinião de vocês sobre esse assunto aqui no canal, né? Eu gosto de trazer coisas mais técnicas do tênis de mesa, porque a gente consegue ter um bate-papo mais aprofundado. Eu acho muito bacana isso. Faz a gente pensar quando estiver jogando. Tênis de mesa é um esporte que você tem que pensar. Não adianta ficar no piloto automático achando que você vai ganhar jogo, porque você tá só fazendo as coisas. Não, você tem que pensar do começo ao final. E normalmente no tênis de mesa você tem que saber a hora de mudar a estratégia também. Mas aí já é um assunto pra um outro vídeo que eu vou trazer aqui no canal. Tá bom, gente? Deixem um like, se inscrevam, ativam o sininho, compartilhem esse vídeo com quem que gosta de tênis de mesa, que gosta do ping-pong aí, quer evoluir, quer aprender um pouquinho mais aí. Vai ser muito bacana. E eu aprendo muito também com o conhecimento de vocês. Então compartilhem comigo aqui qualquer coisa aí que vocês saibam sobre o tênis de mesa. É sempre muito legal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo do canal. Valeu.